Então galera, eu ia fazer um vídeo com vocês saindo do carro, mas começou a chover pra caramba. Agora que deu um tempinho, eu tava até correndo, eu parei de correr pra coisar. Mas enfim, eu tô passando uma carçada aqui, ó. A carçada não tem ninguém pra cá e também não tem ninguém pra lá, pra baixo. Mas enfim, aqui do meu lado é uma ETEC. É essa escola que dá curso, que coisa, faz uma bocadinha. E na esquina do lado de lá é o SESI. SESI. O SESI aí, coisa do SCAF. É do SCAF não? O SCAF é do SESI ou é do SENAI? Não, não, minto, aqui é o SENAI. Não acho que não tem nada... É legal, as coisas é igual, não é? Usar as marcas pelo menos parece pra caramba. Ó, tô passando na faixa, tem que esperar eu, não tem? Tem que esperar eu esse carro. Então, eu vou ter que ir só pra fechar pra vocês, vocês viram o vídeo lá que eu fiz no carro. Agora eu estou fazendo vídeo no outro meu celular. Celular novo que eu tenho. E vou pôr esse vídeo aí no YouTube pra vocês verem. Hoje é segunda-feira, dia do professor. Como eu estava dizendo, molecada, vamos respeitar os professores. Os professores merecem muito o nosso respeito. Como eu disse num vídeo que eu fiz pro YouTube. Os molecadinhas ficam aí coisando, os professores, mas só quando eles depois que... Que agora é, 18, 19, 20 anos, pra baixo, fica forgando. Aí depois quando eles ficarem velhos, vai ver... Puta, que cagado, não aprendi nada, podia ter prestado atenção na aula. Eu faço isso, porque eu era do fundão. Mas eu prestava atenção. Pelo menos um dia antes da prova. Mas enfim, estamos chegando no serviço. Não está chegando não, falta... Da onde eu deixo meu carro? Até no meu trabalho são oito quadras. Oito quadras. Ai, mas você deixa o carro lá. Não interessa. Eu quero andar, ué. Eu quero andar, eu vou andar, não é? Vai mandar um abraço pros caras. Um beijo pras minas. Obrigado, viu. Vocês estão vendo meu vídeo. Vocês não ter me abandonado enquanto eu fiquei fora. Mas agora estou de volta. Tá, vocês viram aí que eu já fui nos par de canal aí ver a galera. E deixei like, comentário. E já era. E eu estou olhando pra mim na tela. Não estou olhando pra mim ali, ó. Lembra um vídeo que eu falei? Eu ia pôr um papelzinho vermelho ali pra mim olhar. Agora tem duas bolinhas ali. Eu não sei qual que é a câmera. Tem três bolinhas. Duas pretas, uma grandona. Acho que a grandona aqui é a câmera. Será que a câmera é essa? Ou é essa? Não, é essa daqui mesmo. Olha, eu estou passando na frente de um restaurante, gente. Oito horas da manhã. Já está um cheiro de comida da hora. E oiei de novo no meio da tela. Bom, enfim, gente. Boa segunda-feira pra vocês. Tudo de bom. Feliz dia dos professores. Quem for o professor que está vendo aí. Tem um professor aí de matemática, né? Que tem um canal. É, um feliz dia dos professores pra ele também. Então, obrigado. E vamos lá. Vamos ver se o nosso... Eu pedi um monte de inscrito enquanto eu não estava fazendo o vídeo. Mas tudo bem. Os fiéis sempre ficarão. Abraço. Ó, galera. O Filha Dex trocou de número, hein? Ele fica veaca aí. Senão vocês vão ficar sem o número do Filha Dex, ok? Vou atravessar a rua aqui. Fui! 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 Fui!